Alô galera, é muito bom estar aqui novamente. Eu sou o Daniel, administrador do blog Espaço DD3D e hoje nós vamos estar passando mais um review, mais uma visualização sobre algumas das ferramentas principais do ZBrush. Lembrando que os nossos tutoriais são voltados para 3D Max, só que eu tenho feito alguns tutoriais de ZBrush porque o pessoal tem pedido muito no blog, é um software que tem um crescimento elevado no mercado 3D e nós vamos estudar um pouquinho sobre ZBrush. Bem, hoje eu vou estar trabalhando um tutorial sobre Zsphere. O que são as Zsphere? Zsphere ou as esferas Z são um tipo de referência dentro do ZBrush. Podemos considerar assim. Pelo seguinte, a partir das Zsphere nós podemos criar alguns modelos que nós teríamos um trabalho maior para estar criando em outro software e transformando, passando esse modelo para dentro do ZBrush. Por exemplo, você vai no 3D Max, cria um objeto lá qualquer, salva ele como objeto, ponto, object, exporta ele e introduz aqui no ZBrush, que é o que eu vejo muita gente fazendo aí. Mas não é muito necessário isso. nós podemos já começar o nosso modelo pelo ZBrush depois passar para o 3D Max e em seguida voltar para o ZBrush finalizando. Vamos ver isso na prática como acontece. Vou dar um Ctrl N aqui, novo documento. E vou fechar minha Lightbox e pegar aqui um Zsphere. Então na ferramenta Tools, clicar nesse S aqui que é um brush e clicar nessa bola aqui que era um vermelho claro e um vermelho escuro. Um vermelho forte e um mais escuro. Cliquei nela, vou arrastar aqui na minha área de trabalho. Criei minha primeira Zsphere. Vou deixá-la aqui mais ou menos. Temos a Zsphere aí. Se eu continuar criando Zsphere, como eu já falei em tutoriais passados, nós vamos criar outras referências por cima da Zsphere. Então, essa não é a nossa intenção. Vou dar um Ctrl N. Vou criar uma Zsphere. Vou clicar aqui em Edit. Modo de edição. Agora sim eu posso editar a minha esfera. Criar várias instâncias aqui sobre essa esfera. Beleza, vou dar um Ctrl Z aqui. Nossa primeira esfera está aí. Apresentada aí na nossa área, no nosso cenário. E agora é o seguinte. A primeira coisa que nós temos que saber é habilitar a simetria, a modelagem por simetria. Como que eu faço isso? Aperto o botão X. Dessa forma, nós vamos trabalhar simetricamente no objeto. Tudo que nós criarmos vai trabalhar com uma certa simetria aqui na Zsphere. Então, vou dar um Ctrl Z. Vamos começar então a noção básica aqui sobre a Zsphere. O que é a Zsphere? A Zsphere vai me dar uma referência de um objeto que posteriormente eu posso usá-lo para modelagem. Por exemplo, eu vou começar a criar aqui um personagem bem simples. Um personagenzinho em Cartoon. E a partir desse personagem eu vou estar explicando como é que as coisas acontecem aqui no caso. Lembrando que as coisas acontecem aqui no caso. Lembrando que eu estou criando somente uma referência aqui. do nosso personagem que nós vamos estar desenhando aqui na aula. E eu vou passar algumas noções básicas aqui sobre a trabalhar com a Zsphere. Bem, inicialmente, eu fiz aqui um modelo que vem na minha cabeça agora é aquele filme Formigas. Não sei quem pode ter visto aí o filme, mas lembra muito o corpinho daquelas formigas do desenho. Então, a gente pode usar ela como referência. Vejam que aos poucos vai aparecendo um personagem. E agora, vamos começar aAlcone. . Já está quase pronto aqui Eu vou fazer de um modo bem simples Para que fique fácil o entendimento Durante o tutorial 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 Durante o tutorial